Oi, pessoal! Hoje eu vou mostrar pra vocês como que é dentro do Lounge Tee, ou lounge, né? Conhecido como a Sala Vive da Mastercard, aqui no aeroporto de Bogotá, na Colômbia. Vamos descobrir o que serve, como que é, se é bonito, se é confortável pra você descansar em uma conexão, se vale a pena adquirir o cartão pra ter acesso. Vou mostrar tudo com detalhes aqui pra vocês, pra gente conhecer juntos, que eu também não conheço. Vamos entrar junto comigo. Olha só, pessoal, aqui é a entradinha, então, ó, na Sala Vive do aeroporto. Olha só, pessoal, é o Dourado Lounge. Nossa, é bem bonito. Ó, gente, logo que você chega, eles entregam isso aqui, ó, dois buffet cortesia. Entregam também a senha do Wi-Fi. Aí, agora, a gente tá numa sala, que aqui, ó, tem esses negocinhos que você coloca o seu número do cartão, eu acho, e você pode escolher o que você assiste. É muito chique aqui, gente. Vamos ver o que que ele serve, como que é. Olha só que gostosinho, gente. Deixa eu mostrar essa parte aqui, ó. Ó, aqui tem cafezinhos, coisinhas, sucos. Ó, ali tem um buffet, ó. E, ó, pessoal, eu perguntei se tinha que entregar esse daqui, que é o papelzinho de dois buffet cortesia. Ela disse que esse daqui é pra pratos quentes, pra jantar. Então, esse daqui é a vontade, além da janta. Então, eu nem sabia. Primeira vez que eu venho, gente. Então, tô conhecendo com vocês. Bom, gente, essa aqui é a sala principal. Ela fica bem cheinha, tá? Mas tem um monte de salas. Então, você vai andando, tem várias salas. Se você gosta de ficar mais isoladinho, tem uma sala de reuniões. Tem algumas salas que você vai que estão mais vazias. Mas tem as salas que estão mais cheias também. É livre pro pessoal circular. Ó, e aqui, gente, você continua acompanhando os voos, tá? Porque eles deixam várias dessas televisõezinhas com os voos, tá? Então, não tem risco de você perder o horário. Olha só, aqui é o buffet de comidas, ó. Quem quiser jantar, tem direito ao buffet aqui, ó. E aqui é o lugar que você come, que você janta, né? É enorme, olha esse teto. Olha a minha primeira vez aqui. Começamos bem, que legal esse lugar. Mais uma salinha. Aqui tem aquelas poltronas bem confortáveis também. E aqui, gente, o bom é que ninguém fica enchendo o seu saco. Se você quiser deitar no sofá, você deita. Deitar na poltrona, deita. Não tem problema, tá? É se a poltrona é de sentar, se tá deitado. Pessoal fica bem à vontade mesmo. Tô achando bem gostoso. Eles não enchem o saco de ninguém, sabe? Não dá bronquinha, tipo, ah, não pode deitar aí, não. Deita, onde você quiser, entendeu? Achei bem legal isso. Olha lá o pessoal no cineminha. Cada um na sua tela. Você escolhe pela poltrona. Aqui é pra reunião. Telo de reuniões, ó, com a vista pra cá, ó. Ó, gente, pra carregar tudo que você quiser, ó. Jornal aqui, ó. Carrafuerte. Ó, mais jornal. Olha essa salinha, gente, que graça, da BBC. Pra tá assistindo esporte, quem gosta. Olha que legal, isso daqui é uma máscara. Olha isso daqui. Com abajurzinho, com a visão aqui pra você dormir nessa parte. Nessa parte eu preciso vir. Gente, eu tô achando que aqui, ó, é cama aqui dentro, ó. Deve ter que pagar a parte pra você poder dormir mesmo num quartinho, olha só. Agora quem tem filho, olha isso. Olha que legal, gente. Ó. Gente, pelo amor de Deus, que lugar legal. Olha, tem um vulcão. Gente, olha esse parquinho, que coisa mais linda. A criança desce aqui, escorrega por dentro desse negócio. Olha que legal. E cai aqui. Não, cai aqui, ó. Olha que legal. Ó, aqui, a lava do vulcão ali, ó. Eu acho mais graça que as crianças. Gente, do céu tem até massagem. Olha isso. Olá, boa noite. Você paga a parte, né, em dólar. Ó, pessoal, aqui a parte das massagens, tá? Os preços pra vocês, ó. 15 minutos, 18 dólares. 30 minutos, 36 dólares. E tem também em peso colombiano, tá? Olha só. Aí, aqui, ó. Tem até... Eu gosto de lavar cabelo aqui, ó. Acho que é um salãozinho de beleza. Sei lá. Olha só. Tem bolo, coisinhas, lanchinhos, coca. Olha só, gente. Peguei um cookie. Um desse negócio que eu não faço ideia do que é, mas tá bonito. E um lanchinho deste. Aí, pedi também um pratinho de queijo, ó. Esse lanchinho aqui tem alguma coisa que eu não sei o que é dentro, mas é gostoso. Hum. Um patezinho. E vamos ver o que é esse negócio. Alguma coisa com pêssego no meio. Gostosinho. E aqui, ó, eu achei que era um nachos, mas é banana, é plátano com molhinho que eles comem. Essa bananinha é bem boa. Esse creminho? Eu achei que era guacamole, mas não sei o que que é. Já era quase a hora. Mas é bom. Olha só, gente. Peguei esse negócio aqui também, que é uma verdurinha pra molhar aqui. Não sei que verdurinha que é. Vamos ver. Eu já tinha visto. As pessoas comerem esse. Mas não sei nem o que é. O molhinho é uma maionese. Ó. A cenourinha fica mais gostosa. Ó, pessoal, agora chegou frios ali também. A presunto, queijo, mais coisinhas, ó. O foco aqui, vamos ver. É duvinho. Bolachinha de leite, nossa. E é uma coca, zero. Ó, gente, um bolo preto de cenoura. E esse negócio aqui que eu não sei o que que é. Peguei isso aqui também. Vamos ver o que que é isso. Olhado de goiabada. O bolinho de cenoura, acho. Tem um monte de tipo de café, de leite, de chá. Mas agora eu não quero. Peguei muita coisa pra mostrar pra vocês. Peguei balinha de goma, ó. Duas balinhas. Gominha, gente. Essa é a minha parte preferida. As gominhas. Eu vou pegar mais depois. Gente, tem gente tomando chope da Budweiser. Tem bastante coisa pra beber. Ó, peguei isso daqui também. Um chocolatinho de café. Maravilhoso. Recheadinho. Ó, pessoal, vou fazer um chazinho aqui pro meu estômago. Podia ter um de hortelã, mas não tem. Tem outros sabores aqui, ó. Frutos propiciais. Frutos verdes. Infusão de frutos vermelhos. E chá verde. Deixa eu pegar esse aqui. Gente, deitamos de dois aqui numa dessas cadeiras de dormir. Ai, que coube, ó. Pessoal, agora eu vou mostrar pra vocês a parte da janta aqui. Vou jantar. Não tô com muita fome. Vou comer só um pouquinho. Mas pra mostrar pra vocês o que eles servem de bebida, o que tem de comida, tá? Tô vendo o pessoal com taça aqui. Eu tô achando até que eles servem vinho. Tô mostrando aqui, gente. Passa bastante gente. Nossa, entra gente pra caramba. Aqui é enorme. Mas por ser 24 horas, o momento sai, sabe? Eu achei que era menos movimentado. Mas tem bastante gente. Olha só, o refeitório é bem compridão. E sempre tem as televisões que passam os horários do voo, pra você não se perder. Tem várias televisões que mostram os horários dos voos, tá? Ó, gente. Meu namorado pediu uma carne aqui. Mandioca frita com arroz, tá? Eu pedi uma sopinha de mandioca e uma saladinha aqui, ó. Olha só. Aí pra beber eu peguei um refrigerante típico aqui da Colômbia, que é esse aqui. Que é de toranja. Aí de sobremesa, olha que gracinha. Tem essa aqui, ó. Que acho que é de doce de leite. E essa aqui que é uma torta de chocolate. Provar. Ó, gente. Peguei uma carninha do meu namorado pra provar. Pra gente ver que carne que é, como que funciona. Hum. Parece um cupim. Não é, amor? Parece um cupim. Aí, ó. Tem essa mandioquinha aqui, ó. Gostosa também. E arrozinho. E a sopa daí. Ó. Sopinha amarelinha. Não é diferente? Gostosa. E o que é mandioca, né, amor? Gostosa, gente. Sopinha de mandioca é bom que não faz mal, né, pro estômago. Fui lá achando que isso aqui era queijo. Que tinha lá. É manteiga. Peguei, não sei o que vou fazer com isso agora. Olha a saladinha. Vamos ver o que é isso, ó. Tomate. Alface. Vamos ver. Saladinha boa. Vamos provar a sobremesinha. Começar por essa aqui, que é a do meu namorado de chocolate. Tem tipo um brownie embaixo. Chocolate mais amarguinho em cima. Bem equilibrada, boa. Vamos ver essa agora. Ó. Essa aqui me parece um bem casado. É um bolinho bem levinho com doce de leite, uma delícia. Esse aqui é mais doce, sabe? Tô chique, gente. Dei até entrevista pro pessoal do Instagram da Mastercard que tá aqui. Eles pediram pra gravar um vidinho. Pessoal, eu tô aqui com essas duas pessoas super fofinhas, super simpáticos. E eles pediram aqui pra eu gravar um vídeo, né, pra eles em português mesmo. Eu vou sair no Instagram deles aqui, ó. Chiquérrima, gente. Vou sair. Então eu vou deixar o Instagram deles aqui pra quem quiser ver meu vídeo lá, pra vocês conhecerem. Muito simpático. Mas aí vocês devem estar me perguntando, e as bebidas? Tem bebida inclusa? Como que funciona? Gente, eu não tava achando as bebidas, mas eu tava vendo o pessoal com caça. Eu falei, Jesus, onde que tá as bebidas? Tem shopping, tem cerveja, tem vinho. Vou mostrar pra vocês. Fica lá no finalzão do lounge. Então, quando você vier, vai de cabo a rabo pra você achar, tá? Porque eu tava um tempão aqui parada, sem ter ido até o finalzão. Porque eu achei que eu já tinha chegado no final. E não cheguei. Lá no fim tem um bar. Tá? Vou mostrar pra vocês. Olha só, eu descobrindo aqui a parte das bebidas. Olha só. Se chama Bar Dourado. Olha só como é, pessoal. Bem bonito aqui. E aqui eles servem, ó. Olha o teto, que legal. E aqui eles servem bebidas, ó. Esse globo que tem aqui, que coisa mais linda. Lá atrás aqui tem uma pintura. Olha o lustre. Aqui tem uns peixinhos cindurados. Olha só. Tem gente importante ali. Alguém é importante, ó. Olá, tudo bem? Está tudo incluso? Tudo. Pode ser... Só um pouquinho para provar. Pode ser esse. Bem poquito. Graças. Ó, pessoal. Então, está tudo incluso aqui para provar, tá? Ó, tem os vinhos. Peguei um albeque aqui, ó. São vinhos bons, tá? Peguei só um pouquinho, porque não estou muito gostando de somar. Mas aqui dá para você pegar cerveja, o risco. Tem bastante bebidinha ali, igual eu mostrei para vocês. Tem esmernofes. Então o bar também está incluso, gente. Para quem tem problema com enjoo durante o voo, alguma coisa, vem aqui e enche a cara. Capota no voo e é isso aí. Cheers. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de conhecer o VIP Lounge da Mastercard aqui em Bogotá, na Colômbia, comigo. Eu gostei bastante. Não estava esperando que era tão grande, que era desse jeito. Primeira vez minha aqui. Espero que eu volte várias vezes. E pretendo conhecer outros VIP Lounge da Mastercard, se for possível. Eu vou adorar conhecer e eu vou mostrando tudo para vocês. Então já vai se inscrevendo no canal. Deixa o like para você acompanhar junto comigo as minhas passeadinhas por aí. Um beijo e até a próxima!